Alô novinha que veio toda produzida aqui pro baile do Detente atenção do Fodifod Alô novinha que veio toda produzida aqui pro baile do Até que atenção do fode Quanto mais eu vou gemendo O revinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O revinho me fode mais Poohih purra, pui, 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 pui Tem igreja que eu sou puta Tem igreja que eu sou puta Tem igreja que eu sou puta Porra, 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 que eu sou puto e chamar São Jaraquinha, são Jaraquinha, são Jaraquinha, são Jaraquinha São Jaraquinha, são Jaraquinha, são Jaraquinha, são Jaraquinha, são Jaraquinha, são Jaraquinha Esse é o B, é o beat, vai, só tu manda é lau, chama, 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 chama Falou novinha, que veio toda produzida aqui pro baile do, né, terça atenção do fode Falou novinha, que veio toda produzida aqui pro baile do, né, terça atenção do fode Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais E pui porra, pui porra, pui porra Empurra, pui porra, pui porra Quanto mais eu vou gemendo, piu me fode mais E pui porra, pui porra, pui porra E porra, e porra, e porra que eu sou puto E porra, e porra, e porra que eu sou puto E porra, e porra, e porra que eu sou puto Esse é o meu beat, vai, só tu manda é lau Ritmo dos fluxos, quando lança E porra, e porra, e porra que eu sou puto